Ora, bem-vindos à nossa filial da Constituição de GmbH em Alcestetem. Passo a apresentar, portanto, a nossa entrada principal. Como podem ver, foi tudo remodelado recentemente. Esta filial tem por objetivo servir a comunidade portuguesa e outras comunidades, também não só na zona onde nós estávamos localizados, mas mais para o centro. Esta será, então, a entrada principal. Ainda não está, portanto, terminada, absolutamente. E depois passamos, então, a onde nós fazemos o apoio ao cliente. Que será, então, aqui, peço desculpa porque estamos aqui com ainda restícios do catering. Portanto, é aqui nesta sala onde é dado o apoio ao nosso cliente. E onde, portanto, o cliente aqui de Indidi vai, por sequência, a CEPAR. Portanto, onde é a nossa sede e onde temos a equipa concentrada. Portanto, será mais um local para fazer um apanhado geral das necessidades do cliente para, então, a nossa equipa de CEPAR dar continuidade. Oh, Silvia, quais são os transportes públicos mais pertos para chegarem aqui a esta... Como se chama? GmbH. Sim, há conviduos em GmbH. Ok. O transporte público que passa mais perto será ou o autocarro 89 ou o tramo 2. Portanto, sendo que fica um do nosso lado direito, portanto, seria atravessar a rua e de percorrer uns 300 metros e isto fala do busco 89. O tramo 2 será, então, da parte baixo do nosso edifício. Nós estamos num condomínio privado, portanto, que é presente o princípio, que é o GENES. Portanto, é o ponto de referência. E estamos relativamente perto da Abanova, da Alcesteta? Sim, sim, sim. E estamos, portanto, a cerca de um quilómetro e meio da Abanova, da Alcesteta. Portanto, é importante referir, não é, como recordou? Portanto, o tramo 2 para do nosso lado esquerdo, onde também terão de, objetivamente, fazer uns 300 metros e chegam, portanto, à nossa empresa, à conviduos. Portanto, é importante referência. 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 Portanto, é importante referência.